Por que é importante, pessoal, tirar a certificação? Vamos entender isso aqui. Primeiro, reconhecimento do mercado. Você vai encontrar, e aqui você precisa ter muito cuidado, vai ter muita gente que vai falar assim, ah, mas Marcelo, certificação não é tão importante assim. O mais importante é a prática. Ok, só que deixa eu te fazer uma pergunta. Experimenta procurar uma vaga de PO sem a certificação. Experimenta? Experimenta aí no Glassdoor, no LinkedIn, e você vai descobrir que a maioria das oportunidades vai pedir ali, pré-requisito, certificação PSPO. Então, assim, eu já saí dessa discussão do que eu acho e do que eu não acho. Eu trabalho com a realidade. Eu gosto de trabalhar com problemas reais e imediatos. Ou seja, qual é o problema? Tem que tirar a certificação? Porque está exigindo? Eu vou lá e tiro. E pronto, ano de 2010. Eu estava fazendo um curso de gerenciamento de um MBA. E naquela época, 2010, eu me lembro que já contei essa história algumas vezes e eu espero que, ao contar essa história agora, eu te ajude. Todo intervalo do curso, as pessoas ficavam assim. Ah, mas será que a gente deve tirar a certificação PMP? PMP, lá naquela época. Não, não foi 2010, não. Foi antes. Foi bem antes. Foi bem antes. Não foi 2010, não. Eu estou confundindo aqui. Foi bem antes. Ah, a gente vai tirar a certificação? Ah, eu não sei. O que vale é a experiência. E eu percebi que as pessoas ficavam nessa espiral. O mais importante é isso. Aí o outro. Ah, não. Não, mas o mais importante é aquilo. Eu prometi para mim mesmo fazer o seguinte. Eu vou parar de falar sobre esse assunto. Eu vou dedicar três meses da minha vida. Vou estudar de ponta a ponta para essa certificação. Foi o que eu fiz. Eu li, só para você ter uma ideia, o PMBOK três vezes. Fora o material preparatório. Sabe o que aconteceu depois de três meses? Eu tirei a certificação e, para mim, esse assunto se tornou passado. E o que geralmente as pessoas fazem? Ah, fica sofrendo. Ah, eu tenho que tirar a certificação PSPO. Ou, ah, é muito importante, mas não sei, porque o mercado fala que pede, mas eu não sei se é tão importante. Vai lá, pega, faz o investimento, que é considerável, e tira a certificação. Acabou. Resolve o assunto. Para de sofrer. Foi o que eu fiz. Eu fui lá, tirei a certificação, acabou. Eu nunca mais falei no assunto. Eu ainda estava fazendo o MBA. Eu não sei se era 2005, 2006. Eu agora realmente não me lembro. E aí, sabe o que aconteceu? As pessoas continuavam com aquela mesma conversinha. E quando me perguntavam, e você, Marcelo, o que você acha? Falei, cara, já tirei a certificação. Se o mercado me pedir, ela está aqui. Se o mercado só me pedir experiência, eu também tenho. Para mim, isso é passado. Acabou. Assunto resolvido. Cada vez menos, eu diminuía minhas conversas com certos tipos de pessoa ali naquele curso, porque estavam ali só discutindo, será que eu devo tirar a certificação de PMP? Entendeu? Então, pega, foca, tira a certificação, vai do início ao fim, foca naquilo, acabou, e tira a certificação. Essa é a minha recomendação. Adota isso como um alvo, um objetivo. Vai lá, dedica dois meses, três meses e resolve. Se você tiver material, um curso que realmente te prepare, você não precisa nem de três meses. Com dois meses, você já consegue estudar o suficiente para passar na certificação. E aí você para de ficar gastando tempo com discussões homéricas sobre se o mercado pede, se não pede, se é importante, se não é importante.